E a gente acompanhou um pouco da história dessa família, dessa dupla E a gente acompanhou os dos, os contras E a gente acompanhando passo a passo e hoje a gente vê a vitória da Daiane aí Se casando com Carlos E a gente sabe que quanto que ela pagou o preço E as vezes alguém pode perguntar, mas como foi rápido que Deus fez né? Mas eu sei que a Daiane faz quase 10 anos orando a Deus Para Deus preparar um casamento abençoado para ela E Deus é assim, quando Ele demora, Ele demora Mas quando Ele faz, Ele faz rápido E o nosso Deus é fiel Daiane, a sua alegria é a nossa alegria Carlos, eu sei que tem muitas pessoas que você nem conhece direito Mas a maioria aqui são tudo amigos da Daiane Se são amigos da Daiane, são teu amigos também E hoje aqui nesse altar Foi consagrado uma aliança De casamento entre você e a Daiane Mas hoje em nome de Jesus Nós estamos fazendo uma aliança contigo De amizade também E os amigos da Daiane serão seus amigos E eu torcer por você como torço pela Daiane também Atenção aí que a gente fez especial pra vocês aí Não podia deixar passar batido Atenção aí Chega mais, chega mais Amor não se procura Amor se encontra O amor não se busca Amor se dá conta O amor surpreende Não se encabe Foram feitas Foram feitas para se viver Não tente entender Por isso Carlos Ami, ami, ami Ami, ami, ami Ami pra sempre a Daiane Ami, ami, ame, ame Ami, ami, ame, ame A música é a bênção de Deus Se derrame Sob o Carlos e a Daiane Ami, ami, ame Ami, ame Ami, ame Ami, ame Ami 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 Não são feitos para entender As surpresas do amor Foram feitas para se viver Não tem de entender Vamos lá Vamos, vamos, vamos Ami, ami, ami Ami, ami, ami Ami pra sempre, é Daiane Ei, Daiane Ami, ami, ami Ami, ami, ami Que as bênçãos de Deus Se derrubam Mais uma, vamos Ami, ami, ami Ami, ami, ami Ami pra sempre, é Daiane Ei, Daiane Ami, ami, ami Ami o Carlos E que as bênçãos de Deus Se derrubam Sobre o Carlos E a Daiane Amor Se procura Amor Se encontrar Amor se procura Amor se recordar Por isso Carlos E as versões de Deus se dê Mais uma vez, vai! Amor se recordar E que as bênçãos de Deus se derrame E que as bênçãos de Deus se derrame E que as bênçãos de Deus se derrame